Vamos lá. A figura representa o piso da sala do delegado geral da Polícia Civil de certo estado. A área dessa sala, ele quer a área, você, meu Deus. Ai, Jesus. Como é que eu vou fazer? Ah, que bom, que bom que está aqui. Fica tranquilo, tudo vai dar certo. Segue o método. A área, ele quer o que? O problema é de geometria. Geometria. Técnica R diz o que? Técnica R diz que ele quer a área. Beleza? Que a área. Beleza? Galera, sempre que... Ah, desesperada. Normal, reta final. Sempre que pedir a área, você vai olhar aqui se é uma figura. Isso daqui é uma figura só? Não. Então, eu falo que é a técnica do corte. Técnica do complemento. Vou complementar aqui e repara. Agora, eu tenho duas áreas, ó. Aqui é a área 1 e aqui é a área 2. A área 1 é um retângulo. Está vendo aqui comigo? A área 1 é um retângulo. A área 1 é retângulo. E a área 2, galera, é um triângulo. A área 1 é um retângulo. E a área 2 é um triângulo. Maravilha. Então, vamos lá. Então, a área total, galera, vai ser o que? A área total. Ó, a área 1 mais a área 2. Fica comigo aí, ó, que daqui a pouco eu vou falar com vocês uma coisa que vocês fazem, não por por maldade e tudo mais, mas vocês precisam de um direcionamento. Fica aí, tá? É a área 1 mais a área 2. Cara, a área 1, dá para eu chegar ao resultado? Dá. Mas antes eu tenho que achar, ó. Para eu achar, como é que é a área 1? A área 1 é a área do retângulo. A área do retângulo é base vezes altura. A base eu tenho é 8. Falta a minha altura aqui, tá? Falta essa altura aqui. Deixa eu botar até de outra cor. Até de vermelho mesmo. A base eu tenho. Falta essa altura aqui. Beleza? Falta essa altura. Como é que eu vou fazer para chegar nessa altura? Ai, meu Deus. Aí vem aqui comigo, ó. Galera, isso tudo aqui vale 8. Esse pedaço vale 4. Então, quer dizer que esse pedacinho aqui, também vale 4 metros. De onde vem esse 4 metros, Renato? 8 menos 4. Beleza? Daria que vem. E aí, galera, olha que legal. Várias questões, Unesp, geometria, você vai precisar usar pitáguas. Você precisa, gente, encontrar esse ladinho aqui. Correto? Precisa encontrar esse ladinho aqui. Como é que você vai fazer? Aqui você tem um triângulo retângulo. Onde a hipotenusa é 5, cateto é 4. Por favor, pelo amor de Deus, não joga pitáguas. Você tem que saber, aluno MPP, eu ensino isso passo a passo no curso. Toda vez, triângulo pitagórico, mais usado. Toda vez que os catetos forem 3 e 4, a hipotenusa é 5. Pô, aqui a hipotenusa é 5, um cateto é 4, logo aqui só pode ser quanto? 3. E aí você nem vai fazer conto para sujar a prova. 3 metros. Acabou. Com isso, pensa comigo, tudo isso aqui, a questão me deu, tudo isso aqui vale 6 metros. Se esse pedaço de azul vale 3, aqui embaixo também vai valer 3. E agora já dá para eu achar a área 1 e a área 2. Zero trauma. Como é que eu vou fazer para achar a área 1? A área 1 é base vezes altura. Qual é a base? 8 vezes altura, que é 3. Então, 8 vezes 3. Ou seja, a área 1 vale 24 metros quadrados. E a área 2? A área 2 é base vezes altura sobre 2. A base é 3, a altura é 4. Então, vai ser 3 vezes 4 sobre 2. Beleza? 4 por 2 dá 2. 3 vezes 2 dá 6 metros quadrados. Beleza? Agora, a área total. Como é que é a área total? A área total é a área 1 mais a 2. 24 mais 6 que dá 30 metros quadrados. Fiz a questão. Sem querer, colocou qual. Qual é o meu gabarito? Letra A. Marco V da vitória. Letra A. Zero trauma. Show de bola? Se você quer ter o mesmo resultado que a Rafaela, esse é o curso que vai fazer você lá. E nós melhoramos ele. Você tem o curso de matemática e de português para o Prêmio de São Paulo. As matérias mais importantes Primeiro, português, língua portuguesa é a matéria que cai em todos os concursos. E geralmente é que tem a maior quantidade de questões. Segundo, matemática é a matéria que mais reprove em todos os concursos. É a matéria que as pessoas mais odeiam. Você vai ter o método MPP na matemática e o método LPP, língua portuguesa para passar com o professor Arnaldo. E isso tudo num curso só. Se você fosse comprar tudo que tem no nosso curso separadamente, porque o curso foi feito para você sair do zero e gabaritar, ter o mesmo resultado que a Rafaela em menos de um mês acertou outras questões. Imagina se tivesse feito o curso todo. Você vai ter acesso a um curso de matemática básica para você revisar toda a base, só com o que você precisa para a sua prova. Um curso de matemática para a PM São Paulo. Um curso de raciocínio para a PM São Paulo, que está lá no edital. E o curso de português para a PM São Paulo. Renato, se eu tiver alguma dúvida, tem o suporte da dúvida ao aluno abaixo de cada aula. Renato, e curso de exercícios, galera? Tem um centro de treinamento de provas de português, centro de treinamento de prova, pega a prova na índice que ele resolve. Tem o curso de exercícios de matemática para a UNESP, separado por assuntos. Tem o curso de exercícios de português para a UNESP, separado por assuntos. Tem 11 simulados de matemática para a PM São Paulo lá dentro. Você tem um e-book de matemática e raciocínio com 260 questões comentadas e você tem um cronograma para a PM São Paulo para você seguir, sair do zero em gabaritar. Mas, Renato, quanto vai custar isso tudo? Não é um custo, é um investimento. Mas, se você for comprar um a um separadamente, um a um separadamente, é só somar esses valores aqui, a continha de padaria. Seu investimento seria de 2,247. Mas, se você aproveitar para comprar hoje, nesse dia que eu estou falando aqui, seu investimento não vai ser de 2,247. Vou te dar um descontão. Vai ser de 2, vai sair de 2,247 por apenas 12 vezes de 33,76 no cartão de crédito. Você parcela isso em 12 vezes. Cara, eu tenho certeza que a prova vindo aí, você saber matemática e português vai ser o grande diferencial, porque a maioria das questões estão nessas matérias. E por apenas 12 vezes de 33,76. Esse é o valor do custo, de 2,247 por 12 de 33,77. Se você pagar à vista no cartão de crédito ou no Pix, eu te dou mais um desconto de 2,247 por 327. Parcelado em 12 vezes disso, se parcelar em menos tem outro valor, só você ver lá, à vista, no Pix e no cartão de crédito em uma vez, 327. É isso que você precisa. Chega de ficar por aí na internet, catando, perdendo tempo, tudo que você precisa está lá para você cronograma tudo. A Sueli está colocando o link do curso, vá lá, compra agora e eu te vejo nas aulas. Beleza? Se você não está ao vivo, o link está aqui na descrição. A descrição, quem não sabe, é aqui embaixo. Tem o texto, tem o link. Entra, eu estou te esperando nas aulas. Chorbola? Tchau.